A tecnologia como um instrumento de aprendizado. Dessa vez, a atividade foi diferente. Um projeto envolvendo várias disciplinas para criar um sistema inovador que conta com tecnologia, praticidade e sustentabilidade. A ideia do projeto é, você deixa lá ele ligado na bateria ou na tomada e aí de tempos em tempos o sistema vai acabar alimentando aquele patch de forma automática. O projeto foi desenvolvido por alunos do IEMA Unidade Bacelar Portela em São Luís. Uma ideia que surgiu a partir de uma necessidade de um professor. Ele gostava muito de peixe desde a infância, né? Aí teve que decidir se ele viajava, porque ele tinha que viajar a trabalho, ou ele ficava em casa cuidando dos peixes, né? Da alimentação, se os peixes estavam em bom estado, se já tinham alimentado. Aí nós criamos o nosso projeto, SAAP, Sistema de Alimentação Automático para Peixes, para que ele possa viajar, para que ele possa ir trabalhar sem a preocupação que se os peixes se alimentarem, se os peixes estão em bom estado. O protótipo agora serve como base para grandes criadores de peixes, mostrando o potencial da educação pública no Maranhão. Para a Isadora, a atividade vai além disso. É também uma maneira de incentivar outras meninas a se envolverem em ideias importantes para a sociedade. Acho que se tivesse cada vez mais mulheres, se tivesse mais influência, as mulheres estariam bem mais felizes entrando e participando cada vez mais. Temos muita força e foco para isso. Só falta realmente aquela motivação. Agora, para essa turma, fica o orgulho em ver um projeto pronto para ser ainda mais desenvolvido, inspirar outros colegas. Obrigado. 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 Obrigado.